Eu não peço, não autorizo ninguém a pedir qualquer tipo de reciprocidade por obras feitas. E assim foi na questão da Fonte Nova, que infelizmente a Polícia Federal está comprando uma versão que houve superfaturamento. Há uma incompreensão da Polícia Federal, como houve no Tribunal de Contas do Estado, do que é uma PPP e do que é uma obra pública. Em PPP não existe a figura do superfaturamento, como está se insistindo em falar. Nós contratamos o Estado da Bahia, a PPP do estádio, ou seja, para entregarem o estádio e a gestão do estádio. Estou muito à vontade porque o valor por assento da Arena Fonte Nova está entre os mais baixos daqueles que foram construídos para a Copa do Mundo 2014. Eu espero que o processo de inquérito se encerre, porque aí se a gente terá direito a se defender no TRF1. Eu também estranho porque esse inquérito existe desde 2013. Eu fui chamado para prestar testemunho em 2017. A própria delegada afirma que eu fui e colaborei e de repente vem uma busca em apreensão, na minha opinião, absolutamente desnecessária. Outra coisa que eu, de novo, acho estranha é alguns órgãos de imprensa, não quero citar porque eu não sei quais foram exatamente, chegarem a alguns locais antes até da equipe da Polícia Federal. Ou seja, a coisa foi preparada pela Polícia Federal, em tese deveria ser sigilo, mas os vazamentos, como sempre acontecem, a polícia chega depois do próprio órgão de imprensa.